Durante a troca de turno, no início da manhã, policiais do 30º Batalhão fizeram uma homenagem ao militar que morreu durante a operação. Manifestar o nosso mais profundo sentimento de pesar a família do Cabo França. E manifestar também o reconhecimento e o respeito da sua obra, o seu legado que ele deixa na sociedade e na polícia militar. O Cabo Leandro Ferreira França, conhecido como Cabo França, estava em um carro descaracterizado quando foi surpreendido pelos criminosos. Os dois policiais faziam esse monitoramento de vigilância na medida em que precisava ser uma viatura descaracterizada e policiais disfarçados. E esses dois indivíduos estavam ali justamente monitorando o local onde seria supostamente a entrega da droga. Havia outras equipes policiais também cientes da ocorrência e monitorando a uma distância mais exacerbada. E no exato momento em que os criminosos se aproximaram justamente para fazer essa entrega de droga, eles tiveram a cautela de fazer um reconhecimento no local, na medida em que eram diversos criminosos com alto poder letal, diversas armas de fogo, acabaram então confrontando com a equipe policial militar que estava no local. Esse é o carro onde estava o policial militar. É uma viatura descaracterizada. Segundo informações já levantadas pela polícia, o policial estava monitorando o trafo de drogas na região quando os bandidos teriam se aproximado. Aqui dá para a gente perceber pelo menos três sinais. Uma perfuração de tiro aqui próximo ao paralamas. Aqui também próximo à porta tem um outro sinal. E aqui no vidro, uma outra marca. Segundo os peritos, tudo aqui indica, pelo que já foi analisado, que foi um tiro de fora para dentro. Esse tiro aqui teria sido um dos tiros que atingiu o policial militar que estaria dirigindo. O policial militar chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O carro que era usado pelo PM foi levado para o Instituto de Criminalística para ser periciado. A perícia é feita no intuito de se levantar vestígios de qualquer parte do veículo. Neste caso, como houve disparos, que a vítima foi alvejada de dentro do veículo, a busca pelos projetos. E foram encontrados fragmentos dos projetos aí dentro, que servirão para um possível confronto balístico. Como foi feita a apreensão de armas e essas cápsulas serão comparadas, então? Com certeza, comparadas com as armas que devem ser apresentadas pela Delegacia de Homicídios, encaminhadas aqui para a nossa sessão de balística forense. E aí vamos fazer a microcomparação dos fragmentos dos projetos com as armas, para saber se foram expelidas pelas armas. Assim que o Cabo França foi baleado, policiais de vários batalhões e unidades especializadas da PM deram início a uma operação. O Cabo França foi baleado no setor Sítios de Recreios Mansões do Campo, um bairro que fica atrás da SEASA, próximo à BR-153. Em pouco tempo, cinco suspeitos foram presos por policiais da Rotam e levados para a central de flagrantes da Polícia Civil. Dentre os autuados por envolvimento na morte do PM, estão Iago Duarte Neto, Bruno Delgado da Silva, Sandriele Silva Siqueira e Bruno Fili Costa de Freitas. Os criminosos teriam utilizado dois carros, um durante o ataque ao policial e o outro para dar fuga. O carro utilizado pelos suspeitos ficou cheio de perfurações, o que indica que houve troca de tiros entre o policial e os criminosos. Os criminosos são moradores do Jardim Guanabara e Residencial Vale dos Sonhos, bairros que ficam próximos ao local do crime. Com os suspeitos, foram encontradas duas pistolas com kit rajada, além de drogas. Os infratores foram presos pela polícia militar, conduzidos à central de flagrantes, onde foram atuados por diversos crimes. Dentre eles, homicídio duplamente qualificado, receptação na medida em que o veículo era roubado, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de outras infrações penais que eles eram suspeitos, que gravitam em torno da lei de tráfico de drogas. Segundo o titular da Delegacia de Homicídios, praticamente todos os presos em flagrante já têm antecedentes criminais. Inclusive por crimes violentos, tais como roubo, homicídio, tráfico de drogas, dentre outros. E denota a extrema periculosidade desses infratores, desses suspeitos autuados nesse momento, o calibre do armamento apreendido e especialmente as características desse armamento. Armas realmente de difícil acesso, que somente criminosos extremamente vinculados ao submundo do crime poderiam ter acesso. O corpo do Cabo França vai ser velado e enterrado na cidade de Uruaçu, região norte do estado. Fica aí nossos sentimentos. Não só a família do Cabo França, não só a corporação, polícia militar, mas a toda a sociedade. Toda vez que se mata um policial, toda vez que se mata um promotor de justiça, um juiz, um guarda civil, um agente de trânsito, isso é um crime contra uma nação. Matou ali, na verdade, não foi só um ser humano, mas o sentimento de uma corporação e de uma nação também. Traficantes amolecada, eram todos lá do Guanabara e também do Vale dos Sonhos, todos com a ficha criminal extensa e estavam em liberdade, inclusive utilizaram um carro roubado para praticar esse crime. Iam fazer entrega de drogas como o Cabo França estava monitorando o tráfico na região, acabou sendo abordado e morto aí por esses bandidos. Agora, a gente espera que dessa vez esses criminosos, eles fiquem na cadeia, porque as outras vezes em que eles foram presos, foram soltos, inclusive em audiências de custódia.